E agora vamos receber, é só dizer isto, e agora vamos receber a tia Marta, está bem? Quando tu quiseres, vai para aquela câmera, vá. Diz, diz, não tenhas vergonha, diz lá. Tens que ser um bocadinho mais alto, mas não é disso? Não consigo, digo eu. Pronto, digo eu e tu bates as palmas, pode ser assim? Tu bates as palmas. E agora vamos receber com um grande aplauso a tia Marta. Olha a tia Marta, Alice. Olha a tia Marta, Alice. Não, não, não. Vem tia Marta. Vai dar um abraço a tia. Não. Olha a cara do Rio Norte. Olha ele, olha. Fecha a boca que tem como uma mosca. Então, podes voltar ali, queres ficar ao pé de tia? Fica ao pé de tia, vá, senta aí ao pé de tia. Senta aqui. E a Marta, para aqui, sim, deixou de ser Marta. Pode tentar. Exatamente. A nossa Leonora ao pé. Marta, Marta, Marta. Não sou eu. Não sou eu. Também disse o mesmo, Leonora. Onde é que andava isto a beleza toda escondida? Pergunto eu. Estava desforçadíssima, certo? Como é que se sente? Outra pessoa, foi isso que eu disse à Caluxa, a outra não sei onde é que ela está. Está tão gira, mas tão gira, tão gira. Eu sou da Caluxa. É a equipa toda que foram fantásticos. Os queridos. E pronto, mudaram-me. Fizeram este milagre. Não é um milagre, porque o milagre é a menina que é a maravilhosa. Leonora, o que é que tu achas da tia? Bem. Como está gira? Repara que ela está de verde. E branco. E branco. Eu estava ali atrás e parecia que ela tinha o tia. Ai, ainda bem. Vou-lhe dizer uma coisa. Se não tivéssemos o verde e o branco, a sua sobrinha éramos despedidas na hora, sem olhar. Graça, que tal? É outra. É outra. Está bonita a sua filha? Ela é bonita. Tem esperança que comecemos agora aqui uma mudança? Tenho fé, sim, senhor. Tenho. Eu, por acaso, também tenho essa esperança. Eu acho que este foi o primeiro, o pontapé de saída. Quero saber o que é que está a sentir cá dentro. Cá fora está linda, maravilhosa. Eu também iria para a noite agora. Não, vá para casa, vá passear, vá a rejar, bebe um copo, divirta-se. Isto é por fora, eu pergunto. E cá dentro? O que é que está aqui dentro? Acho que foi tirar o véu. E vou aproveitar ao máximo esta oportunidade mesmo. Fátima, acho que este tipo de coisas, não pensamos que nos aconteça a nós eventualmente um dia. E eu estou aqui, não sei bem como, mas estou aqui e estou muito grata a todos. E sinto-me que tenho mesmo que deixar fluir o que sou. Que não pode desperdiçar esta oportunidade. Mesmo. Sinto-te que a vida, ó Deus, se for crente, foi generoso e deu-lhe a si a oportunidade de estar aqui. Completamente. Por isso não vamos desperdiçar. Completamente. É isso que eu sinto. Obrigada, Fátima. Nada, eu não tenho que agradecer-me nada. Agradeço à Caluxa e à equipa da Caluxa. Caluxa, eu gostava que tu falasses de... E agora? Porque e agora daqui para a frente? É o que nós queremos também. E agora ela vai pegar nisto tudo, vai olhar ao espelho todos os dias e vai dizer eu consigo. E vai tentar enterrar esse passado horrível que ela tem, que tem atormentado a vida dela no presente. E que não lhe faz bem. É ela mesmo. Não é os outros, é ela mesmo. E tenho a certeza que ela vai conseguir. Porque temos aqui uma mulher, ao mesmo tempo é muito curioso, temos aqui uma mulher que ama a sua profissão, trabalha na área comercial, gosta, é uma excelente profissional, é realizada profissional. Há uma série de coisas em que fez o caminho que sonhava e depois há outras que simplesmente foi enterrando. Eu acho que tenho focado a força para essa área onde não posso falhar e tenho esquecido um bocadinho de mim. Penso que tem sido isso. Eu acho que tu não me tens de esquecer de ti. Não. É tu mesmo. É uma capa que tu usas para não te assumires, não perceberes que tinhas que dar a volta. E eu acho que é isso. Possivelmente. Eu acho que é isso. Bem, pensa-me na volta de e quando agora me virem os meus amigos, os meus colegas. Sim, porque essa cabeça tem ar que fervilhou toda a tarde sem parar. Um bocadinho. Pronto. Só não devinho tanto ao lodo, senão já estava a rica. Estou a ver isso, estou a ver isso. Sim. Então, o que é que toda essa produção mental já trouxe em relação a isso? Vou ter que... Não estou preocupada, sinceramente. Não estou preocupada. Gostem, não gostem? Sim. Sou eu e as pessoas que gostam de mim e que me conhecem, gostam de mim como eu sou e agora acho que vou me achar mais grata porque estou mais bonita.